Saudações galera, beleza? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre isomeria. Nesse exercício a gente vai identificar se esses dois compostos que temos aqui, eles são isômeros. Se eles forem isômeros, a gente tem que dizer qual é o tipo de isomeria que eles apresentam. Então temos aqui o etanol e o metoximetano, tá? Essa é a primeira, a letra A, a gente tem a letra B aqui também para definir o metilpropilamina e a dietilamina. Então vamos lá, primeiro, etanol, et, significa que temos dois átomos de carbonos nessa estrutura. Quando a gente fala o an é um alcano, então só tem ligação do tipo simples entre esses dois carbonos. E ol é a terminação que a gente dá aí para quando a gente tem o grupo OH, né? Nesse caso aqui a gente está falando de um álcool porque temos um carbono aqui que é um carbono saturado. As outras ligações que os átomos de carbono vão estar fazendo são com hidrogênios. Então notem o seguinte, aqui nós temos um álcool porque temos um carbono ligado a esse grupo OH e esse carbono faz quatro ligações do tipo simples. Então aqui temos uma função chamada álcool, beleza? Temos também o metoximetano. Aqui nós temos um éter, é uma nomenclatura de éter. Quando a gente fala metoxi, antes do oxigênio, o éter, a gente vai colocar um grupo CH3. Se fosse, por exemplo, etoxi, a gente teria dois carbonos antes do oxigênio. Aí vem aqui, metoximetano, significa que depois do oxigênio a gente tem outro CH3, tá bom? Então está aqui a estrutura montada. De um éter, temos um éter e temos aqui um álcool, né? Álcool. Maravilha! Eles apresentam a mesma fórmula molecular? Bom, esse primeiro composto aqui, ele tem um, dois carbonos, então a gente coloca na fórmula molecular dele C2H. Tem um hidrogênio aqui junto com o oxigênio, um hidrogênio aqui, dois, três, quatro, cinco, seis hidrogênios. Então, C2H6 e O, né? Porque nós temos ali o oxigênio do álcool. Beleza! Aqui, no éter, temos dois carbonos também, então fica C2 também. Hidrogênio, nós temos seis, três de cada lado, né? Três aqui e três aqui. E um oxigênio no meio. Maravilha! Então, observe que as fórmulas moleculares aqui, elas são iguais. E a gente sabe o seguinte, que para dois compostos, para a gente dizer que dois compostos são isômeros, eles devem apresentar fórmulas moleculares iguais, só que eles apresentam também fórmulas estruturais diferentes. Ou seja, eles têm que ter a mesma fórmula molecular, e eles têm, só que eles têm que apresentar estruturas diferentes, ou seja, têm que ser compostos diferentes. Bom, e eles são, né? Se você notar essa estrutura aqui, e você olhar a estrutura que está ao lado, você sabe que não são iguais, certo? Agora, então, uma certeza a gente tem. Se tem a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula estrutural, a gente vai dizer que eles são isômeros. Só que esses isômeros, né? Eles são isômeros de que tipo? Aí depende. O que está diferendo entre uma estrutura e a outra? É a função orgânica. Enquanto aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um éter. Se eles são de funções orgânicas diferentes, a gente diz que são isômeros de funções, ou isômeros de função, tá bom? Então, está aqui. A gente encontrou que é isomeria de função. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido nessa letra A, tá? Agora a gente vai para a letra B e fazer a mesma coisa. Só que aqui a gente está falando de amina, né? Amina e amina. Quando a gente fala metilpropilamina, amina é quando a gente tem um nitrogênio que está ligado ao átomo de carbono, né? Ele pode ser uma amina primária, por exemplo, NH2 ligado a um CH3 aqui, tá? Pode ser uma amina secundária. A amina secundária está ligada a dois átomos de carbonos, tá? Então, ligado ao nitrogênio aqui. Aí, vamos colocar aqui CH3 e um CH3 aqui. Ou pode ser uma amina do tipo terciária. Então, a terciária estaria ligada a três carbonos, né? Tem um carbono aqui, tem outro carbono aqui, beleza. Pode ter uma estrutura, tá, pessoal? Pode ter mais carbonos para cá, mais carbonos para cá, ou para esse lado aqui também, tanto faz. Desde que uma amina esteja ligada a três carbonos, aí a gente diz que ela é uma amina terciária. A amina, o nitrogênio ligado a dois carbonos, ela é uma amina secundária. E o nitrogênio que só está ligado a um carbono é uma amina primária. Tá tudo isso aí é amina. Olha só, quando a gente vê aqui, ó, metilpropilamina, né? Então, ó, significa que esse grupo, esse nitrogênio, ele está no meio entre um metil e um propil, tá? Então, a gente vai colocar, ó, metil aqui, CH3. Quando a gente fala met, né, é um carbono, então metil é um CH3. Aí vem o nitrogênio e depois vem o grupo propil. Então, vai vir três carbonos, né? Met, etiprop. Aí o último lá vai ser CH3. Aqui CH2, porque ele está no meio. Outro CH2 aqui. Lembrando que os carbonos tem que estar sempre fazendo quatro ligações, tá? Quando eu coloco assim a CH2, o que eu estou dizendo é basicamente o seguinte, ó. É a mesma coisa de eu escrever assim, ó. Um hidrogênio embaixo e um hidrogênio em cima. Eu estou mostrando que os carbonos estão fazendo quatro ligações, tá? Vou já deixar aberto aqui para facilitar. Então, aqui, ó. Um hidrogênio aqui embaixo e um hidrogênio aqui em cima. Beleza. E esse nitrogênio também está ligado ao hidrogênio, né? Lembrando que o nitrogênio faz sempre três ligações. Bom, então, tá aí, ó. Metilpropilamina está montada a estrutura. Agora, a gente precisa montar a segunda estrutura, que vai ser a estrutura do dietilamina. Só apagar aqui. Ó, no dietilamina, o que que falta para a gente? Dietil. Ou seja, a gente tem duas vezes o grupo etil aparecendo aí. O grupo etil é quando a gente tem dois carbonos ligados aí à amina, tá? O nitrogênio. Então, dois carbonos aqui para frente também. E vamos colocar aqui o hidrogênio aqui embaixo. Então, vai ficar CH2 aqui, CH3 aqui. Beleza. Aqui, CH2 aqui. E o CH3 aqui na pontinha também. Maravilha. Agora, o que que a gente precisa? Eles são isômeros? É, o metilpropilamina e o dietilamina. Para a gente saber isso, a primeira coisa que a gente precisa é avaliar se as fórmulas moleculares são iguais e se as fórmulas estruturais são diferentes. Bom, a estrutura a gente já viu que dá para notar aqui que são diferentes, né? Embora muito parecidas, aqui, ó, o nitrogênio está aqui entre o carbono 1 e o carbono 2. Certo? Aqui, na outra, você nota que o nitrogênio está bem no meio. Seria entre o carbono 2 e o carbono 3. Beleza? Está bem no meio da estrutura. Então, elas são diferentes. Agora, a fórmula estrutural é diferente. Beleza. E a fórmula molecular são iguais? A gente só tem como saber fazendo, né? 1, 2, 3 carbonos. A primeira estrutura, fórmula molecular, C3. Hidrogênios, temos 3 aqui, mais 3 aqui. São 6, 7, 8, 9, 10, 11 hidrogênios. Então, ficou C3, H11, nitrogênio, né? Nitrogênio, eu só tenho 1 aqui. Então, maravilha. C3, H11, N. A outra estrutura tem carbonos 1, 2, 3, 4. Eu falei 3, né? E eu errei. Aqui, desculpa. A primeira estrutura são os C4, né? Notem aqui. Temos 1... Eita! Estou aguardando o negócio. São 4 carbonos. Vou até mandar de amarelo agora. 1, 2, 3, 4 carbonos. Tem 4 carbonos aqui. Então, vamos lá. É C4, H11, N. Agora, vamos lá. Na segunda estrutura, eu tenho carbonos também. 1, 2, aqui, 3, 4 aqui. Beleza? Então, ficou C4. H. Tenho 3 aqui, mais 3 aqui. São 6. 7, 8, 9, 10, 11. Então, ficou C4, H11, N também. Porque só tem um nitrogênio aqui no meio. Beleza? Fórmulas moleculares são iguais. Fórmulas estruturais são diferentes. Então, nós temos aí isômeros. Mas eles são isômeros do quê? Bom, aqui, você pode olhar e falar assim. Ah, só mudou a posição desse grupo aqui. Desse nitrogênio aqui. Ele trocou de lugar com esse carbono aqui. É verdade. Só que isso não é um isômero de posição. Muito cuidado, tá? O isômero de posição, ele acontece quando muda a posição de uma ramificação. Ou quando muda a posição de uma insaturação. Aqui, está mudando a posição de um heteroátomo, tá? Que é um átomo que existe entre os átomos de carbonos. Quando ocorre isso, a gente vai chamar de uma isômeria. Isômeria de que tipo? Do tipo de metameria, tá? Isômeria, aí você vai falar de metameria. Poderia também chamar isso de isômeria de compensação. É quando a gente pega um heteroátomo e troca ele de lugar, tá? Então, ó, o caso mais comum... Ah, tem uma outra aqui. Ah, isso eu vou deixar para a próxima aula. O caso mais comum que a gente pode ver é o seguinte. Vamos colocar aqui. Ah, não, não vai dizer que é o caso mais comum, não. Mas acontece muito, né? Pelo menos eu vejo muitos exercícios com um éter, tá? Então, por exemplo, ó, está o éter aqui nessa posição. Maravilha. Aí, de repente, depois você vai encontrar ele em outra posição. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Os carbonos são certos. Então, ó, são esses dois casos aqui, ó, é metameria também. Porque os dois são heteroátomos, não mudou a função, tá? Os dois aqui são o quê? Éters, né? Então, eu tenho um éter aqui e eu tenho um éter aqui. A função não mudou? Não é isômero de função, certo? Os dois são heteroátomos, só mudou a posição do heteroátomo. Então, a gente chama isso de metameria também, tá bom? Metameria. Cuidado com uma coisa. Se caso... Vamos no caso da amina aqui. Vamos fazer uma explicação pra ela. Lembra que eu falei de amina primária, amina secundária e amina terciária? Então, vamos lá, ó. Vamos notar o seguinte aqui, ó. Um caso da amina. Vamos fazer um outro exemplo. Se eu tiver aqui, ó, tem um CH3, aí tá aqui a amina, vou colocar um CH3 aqui e um hidrogênio aqui embaixo. Beleza. Tá aqui uma molécula e a outra molécula eu coloco aqui, ó, CH3, CH2 e NH2. Nos dois casos, só pra conferir, mas eles têm a mesma fórmula molecular, C2H7N. Então, ó, 3, 6, 7 nitrogênios, 3, 5, 6, 7 hidrogênios, tá? E um nitrogênio. Beleza. Então, dois carbonos, né? Sete hidrogênios e um nitrogênio. É a fórmula molecular dos dois, as estruturas são diferentes. Aí você pode falar, ó, professor, aqui tem um heteroátomo e ele mudou de posição com esse carbono. Beleza. Só que aqui ele não é mais um heteroátomo. Aqui a gente não tem mais um átomo diferente do carbono entre dois carbonos. Observem que aqui, ó, isso daqui é uma cadeia que a gente vai chamar de homogênea. Homogênea. Homogênea é quando a cadeia não tem nenhum heteroátomo entre os átomos de carbonos. E aqui não. Aqui nós temos uma cadeia que é heterogênea. Que existe um heteroátomo entre os átomos de carbonos. Então, embora pareça muito a metameria, isomeria de compensação, aqui não é. Aqui a gente tem uma isomeria do tipo de cadeia. Cuidado com isso, hein, pessoal? Porque aqui mudou. Aqui, ó, um é heteroátomo e o outro não é heteroátomo. O outro é cadeia homogênea. Beleza? Agora, observem que nesse caso o éter não. Os dois são heteroátomos. Os dois são entre dois carbonos. Tem um carbono aqui e tem um carbono aqui. Aqui também, ó, tem dois carbonos aqui. Ou seja, aqui é heteroátomo. No caso que a gente mostrou aqui no nosso exercício, também era heteroátomo. Tá bom? Então, ele estava, ó, entre dois carbonos. Você pode notar, ó, tem um carbono aqui e tem um carbono aqui. Era heteroátomo. Ele mudou de posição, é heteroátomo ainda. Só que aí a gente chama de metameria ou isomeria de compensação. Mas cuidado para não confundir um isômero de cadeia, tá? Tem exercícios que tem essa malícia de colocar um heteroátomo e depois ele coloca, ele faz várias, né? A, B, C, D. Aí coloca várias de metameria e de repente tem um exercício lá que ele tira e faz uma isomeria de cadeia e você vai na onda e acaba se confundindo. Tem que tomar muito cuidado, a matéria é simples, é fácil. Só que cuidado para não confundir essas isomerias aí, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima videoaula resolvendo mais alguns exercícios de química orgânica. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.